Música Mequê, mequê, família, daqui foi o Jota Privado Atenção, é o Jota Privado Babulo entre Davi de Mendes e Honorilton Gonçalves Caso, Igreja Universal de Reino de Deus Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal Aimex TV, a TV que escreveu você A TV que não bajula você, mano E a família, a segunda escreveu aqui o site, né? Clube K, é isto mesmo Babulo entre Davi de Mendes e Honorilton Gonçalves Caso, Igreja Universal do Reino de Deus Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta Para você, patriota angolano Por favor, se inscreva no canal, que é muito importante Ative as notificações também, é muito importante para nós, ok, família? E a você que quer denunciar, anunciar, fechar a parceria com o nosso canal É só você ir na descrição do vídeo, ter os nossos contatos para isso Então, sem mais bobas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia E a família, o Clube K, para escrever o que? Que arrancou na quinta-feira, dia 18 Na quarta sessão dos crimes comuns do Tribunal Provincial de Luanda O julgamento de pastores e bispos brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus Em Angola, acusado de crimes de associação criminosa e brancamento de capitais Fonticlubek.net Vamos lá ver aqui a matéria completa São no total, quatro arguidos entre eles Honorio Tom Gonçalves da Costa Antigo responsável espiritual da Iurda em Angola e Moçambique Henrique Teixeira, o ex-diretor da Record TV África O bispo António Pedro Correia da Silva e o pastor Valdir de Sousa dos Santos A sessão ficou marcada com a ausência do pastor Rodrigo César do Carmo por ter sido coercitivamente deportado para a sua terra natal, Brasil, pelos Serviços de Migração e Estrangeiros SME Por decisão das autoridades angolanas No primeiro dia do julgamento, a sessão ficou marcada com as questões prévias entre a defesa, acusação e o juiz da causa Mas fora do Palácio Dona Ana Joaquina, centenas de fiéis impedidos de terem acesso à sala onde decorria a audiência Aproveitaram o dia, para em comunidade, louvarem e orarem ao seu Deus A quem acreditam que a seu tempo fará a verdadeira justiça A justiça dos homens pode falhar, mas jamais falhará a justiça de Deus em declarações ao Clube de Capa Os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola Contaram que, por causa do aparato policial montado, não lhes foi permitido entrarem na sala de julgamento Que para os membros da Iurda é uma farsa, pelo que se aproximaram à Orla Marítima para elevar as suas preces a Deus dos Deuses Estamos aqui fora do Tribunal Provincial de Luanda como membros, já que não nos permitiram entrar na sala Por isso, exigimos que se faça justiça no verdadeiro sentido da palavra, para que seja definido o rumo da nossa Igreja Disse um dos fiéis Bispo brasileiro confiante na justiça por não ter cometido nenhum crime Como bispo brasileiro Honorilton Gonçalves manifestou-se confiante na justiça angolana, convicto de que não cometeu nenhum crime Quando a gente tem convicção de que não cometemos nenhum crime e estamos sendo acusados injustamente, então nós temos paz Disse Honorilton Gonçalves, ex-líder espiritual da Iurda em Angola Substituído pelo bispo angolano Alberto II, atualmente à frente da direção da Igreja, agora liderada apenas por angolanos Ao lado do coarguido António Ferraz, bispo angolano, Honorilton Gonçalves afirmou estarem fortalecidos pelo próprio Deus É essa a nossa sensação nesse primeiro dia do tribunal, salientou Tem um ditado popular que diz que quem não deve não tema, então, o Espírito Santo nos dá esse conforto, nos fortalece Nós estamos convictos que vai correr tudo, bem, reforçou o bispo António Ferraz Segundo Honorilton Gonçalves, os factos, os depoimentos, vão mostrar que não houve crime da sua parte Não houve nenhum crime da nossa parte, declarou o bispo brasileiro, aproveitando a ocasião para reparar um mal-entendido com o advogado Davi Mendes Durante a sessão, uma das questões prévias levantadas pela defesa dos arguidos teve a ver com uma solicitação para a retirada das medidas de coação impostas aos seus constituintes Que o tribunal decidiu manter por enquanto, prometendo responder nos próximos tempos Sobre o assunto, o bispo brasileiro manifestou-se confiante de que a melhor decisão será tomada pelas autoridades Para os fiéis, os bispos deixaram uma mensagem de paz e de confiança na vitória Nós sabemos que a luta é muito, grande, sabemos que os desafios também, referiu Honorilton Gonçalves Recorrendo à passagem bíblica que diz que em tempos de tribulação também há glória Não é só nas conquistas, quando tudo está bem, nos gluíamos também nas tribulações Que trazem perseverança e perseverança a experiência e a experiência esperança, frisou Relativamente ao arguido ausente, o pastor brasileiro Rodrigo César Ferreira do Carmo O bispo explicou que foi expulso do país, ficando a saber já fora de Angola que era arguido Tentou regressar, mas estava expulso O visto venceu e ele não conseguiu voltar, acrescentou O bispo Valente Bezerra, líder reconhecido pelas autoridades angolanas da EUR de Angola Expressou à luz a sua satisfação pelo início do julgamento Os declarantes, ofendidos, estamos a falar, aí no número de quase cem pessoas Ao longo de muitos anos ouvíamos que a extinta liderança dizia que nós podíamos nos queixar Aonde quiséssemos que nunca eles seriam chamados a tribunal Ver a extinta liderança sentada nos bancos dos réus Começo a parabenizar a justiça angolana, até que enfim, referiu Valente Bezerra disse ter plena certeza de que justiça será feita Porque os crimes falam, por si Não precisa nem ser um perito na matéria para poder condenar Simplesmente ouvir os crimes que são citados na denúncia pública que nós fizemos e hoje se transformou em julgamento São crimes claros que não deixam dúvida a qualquer um, vincou Farpas entre Davi Mendes e Honorilton Gonçalves momentos antes da sessão do julgamento e fora dos holofotes da imprensa O advogado de acusação, Davi Mendes e o ex-presbítero Geral da Iurda em Angola, Honorilton Gonçalves Teriam trocado mimos à entrada da sala de audiência O advogado da acusação Davi Mendes acusou o arguido de o ter ofendido, chamando-o de criminoso Ele estava chegando ao tribunal e eu estava com os advogados e com o cónsul do Brasil e a minha esposa também Éramos cinco ou seis pessoas Ele chegou, estava do nosso lado e eu dei bom dia para o deputado Quando dei bom dia ele se virou para mim com agressividade Eu disse para ele que não sou criminoso, contou Para o arguido, o advogado talvez tenha-se equivocado, principalmente por causa da tonalidade da voz Eu saldei bom dia Davi Mendes e disse que não sou criminoso, explicou o bispo que faz parte do grupo dos arguidos Questionado sobre a resposta que teria recebido após ter saudado o caosídico, Honorilton Gonçalves afirmou não respondeu nada Davi Mendes apresentou uma versão diferente Em entrevista à imprensa, o advogado que defende a ala angolana que acusa os réus, argumentou que foi ofendido pelo bispo brasileiro Ele teve sorte, senão eu lhe dava uma bofetada aí Disse, acrescentando que vai ser movido um processo, crime contra Honorilton Gonçalves Pelas supostas ofensas preferidas O julgamento do caso Iurd prossegue nesta sexta-feira, 19, na quarta secção dos crimes comuns do Tribunal Provincial de Luanda TPL, Palácio Dona Ana Joaquina Com a audição dos arguidos E aí, família, o vídeo de hoje foi esse Se você gostou, sabe fazer se inscreva no canal Ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque isso é uma notícia Vocês que não sabem, estão a saber a partir de nós Então é notícia A nossa campanha para aprender a família de santos Para aprender a família neta Família J-Loco A família desses gatunos todos continuam Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia Estão na descrição dos nossos vídeos, que é essa manhã que é muito importante Até o meu dia Até o meu ano, até o próximo vídeo A TV que chega até você A TV que não vai ajudar você, maninha A TV que chega até você